Eram dias de incerteza, onde fomos convidados ao silêncio, ao recolhimento, à reflexão. Sentimos medos e angústias. Tivemos que nos transformar, nos reinventar, nos refazer. Mas nos mantivemos firmes. Muitas vezes tiramos forças de onde parecia não existir. Sei que muitos partiram e com eles uma parte de nós. O tempo seguiu e hoje voltamos ao mundo. Mas afinal, quem é você hoje? É chegada a hora do reencontro. A FEAL Fundação Espírita André Luiz promove um mergulho dentro do seu eu interior. Uma experiência de reconexão com a essência da vida. O workshop será um dia de imersão e reflexões em um momento de ressignificação e redescobertas. E para te guiar nessa jornada de reencontro, trazemos para você palestras com o médico Dr. Sérgio Felipe, O psicólogo Dr. Hildo Rosa Fonseca, a jornalista e coach de vida e carreira Vivian Barbosa, A psicóloga pós-graduada em tanatologia e psicossomática Adriana Morales e a Master Coach Business Dani Vox. Esperamos você para o workshop Reencontro, um mergulho no seu eu interior, dia 15 de outubro, das 9 às 18 horas, no Novo Hotel, Zona Norte de São Paulo. Adquira já em mundomaior.com.br